Eu tô na ponta da linha com o prefeito atual do Salgueiro, o presidente de honra do Salgueiro, o meu querido Clebel. Clebel, eu lhe conheço desde que você fundou o Salgueiro. E sei do seu trabalho, sei da sua competência e o tanto das tuas seriedade, você é um cara muito sério. E aí as notícias dão conta de que você vai tirar o Salgueiro da competição, já não participa mais da Série C. Eu tô abrindo esse espaço, agradecendo a você desde já, pra que você possa desabafar em relação a essa decisão de ontem, Clebel. Um abraço e muito obrigado por nos atender. É, Adéval, veja bem, ontem à noite eu disse que estaria fora da Série C, mas eu não sou presidente do clube. O presidente do clube se chama Zé Guilherme. Agora, eu, a partir de ontem, eu saí do futebol. Ontem enterraram o Clebel desportista. Ontem acabaram com meus sonhos. Tudo que eu tinha de me realizar dentro do futebol, ontem foi enterrado. Sei. Bom, mas eu sei que o Salgueiro, ele vive do seu prestígio, vive da sua participação também. Como é que fica, a partir de agora, então, o time do Salgueiro, Clebel? Se a federação quiser assumir, se a população quiser assumir, pode assumir. Agora, Clebel Cordeiro não assume mais, não participa mais de futebol. Eu não tenho nada contra a federação pernambucana, deixar bem claro isso. O Paulinho Eduardo, de vídeo, quando foi feito o primeiro jogo na ilha, que era pra ser um ato local, e aí houve aquela demora de quatro minutos, a CDF, junto com a FIFA, não aceitava um ato local. Só aceitaria um ato FIFA, porque sabe o que é ato de vídeo, e as imagens da Rede Globo. E ontem a Rede Globo, logo depois do jogo, disse que o gol foi verdadeiro, que o gol não foi irregular, E eu vou deixar bem claro a vocês, se eu soubesse isso, no intervalo, na hora daquele que estava acontecendo, aquela paralisação, eu tinha retirado o Salgueiro de campo. Hoje, eu tomei a decisão, porque eu estou fora de futebol. Certo. Então, o clube não conta mais com a sua participação, com a sua ajuda? Nem com a ajuda financeira, nem com a ajuda de amigo, nem de nada. Eu estou fora do futebol, me protesto ao jogo de ontem. O Clébel, eu conversei essa manhã com várias pessoas de Salgueiro, pessoas ligadas a você, e que dizem, não, o Clébel está de cabeça quente, deixa ele desabafar, depois nós vamos conversar. Eu lhe conheço há muito tempo, e sei que você é um cara muito decidido. Essa decisão é definitiva, ou a gente pode aguardar um pouquinho para você tirar desse seu coração a revolta? Definitiva. Isso não é uma coisa de ontem, de momento não. Foi tomada ontem, agora foi definitiva. E como é que fica o Salgueiro agora, o Clébel? Aí você vai ligar para o presidente, 8801-0357, seu Zé Guilherme, e ele vai poder responder. Agora, sobre o Salgueiro, eu só falo sobre a cidade de Salgueiro. Eu sei. Sobre o time do Salgueiro você não fala mais? Não. E até estou fora de futebol mesmo. É uma vergonha, o que eu vi ontem, é uma vergonha para o futebol brasileiro. Foi de bom tempo, porque eu não vou nem falar mais, porque depois de 52 dias de atraso, eu não preciso dizer mais nada. Agora, ontem, a CBF acabou de enterrar o Salgueiro aqui. Ô, Clébel, você está muito revoltado, não está, Clébel? Não, eu não estou revoltado, não. Eu estou consciente do que aconteceu. Essa é a minha consciência, e é o que eu estou vivendo, certo? Estou passando por os atletas, os atletas vão tomar essa decisão. Eu sei. Então, pronto, Clébel, eu acho que eu já perguntei tudo. Você quer dizer mais alguma coisa, presidente? Presidente, não, prefeito. Eu quero agradecer a você pelo espaço e me deixar à disposição na cidade de Salgueiro, que seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua gentileza, viu, Clébel? Um abraço grande. Um abraço, irmão. Pronto. Clébel é o dono, é o fundador do Salgueiro. O CT do Salgueiro pertence a Clébel. Hoje ele não é mais presidente, porque ele acabou eleito prefeito da cidade de Salgueiro e colocou, então, uma pessoa para presidir o clube. E aí vocês acabaram de ouvir o presidente de honra, então, dizendo que está fora. E a partir de agora, nós vamos aguardar para ver como é que fica essa situação do Salgueiro. O Salgueiro é o do Salgueiro.